Ele tem priprioca e pataqueira, duas notas da biodiversidade brasileira que eu adoro. Ele tem também flor do pau-brasil. Gente, vocês já imaginaram que essa casa de perfumaria conseguiu acrescentar em um perfume a flor do pau-brasil? Ele tem também flor de laranjeira que eu amo nos perfumes. Flor de laranjeira que é uma das notas que mais me agrada na perfumaria, seja ela importada ou nacional. E tem também um combo de madeiras. Tudo isso é em um perfume só. E aqui está o Natura Essencial Ato Masculino. Então, essa aqui é a caixa. Vou mostrar aqui. Uma caixa vermelha. Esse aqui é o perfume que eu escolhi para a minha coleção. Eu quero te convidar a ver comigo as primeiras impressões. E a gente vai ver junto o que a gente pode esperar desse perfume. O que ele vai servir para a gente agora. É um perfume amadeirado, especiado, masculino. Esse é o novo perfume da Natura. O Essencial Ato Masculino. E a gente vai abrir junto esse perfume. Eu ainda não senti ele. Mas a gente vai ter as primeiras impressões agora desse perfume. Vamos ver o que ele vai nos servir. E a gente vai compartilhar essa experiência juntos. Então, a gente vai sentir esse perfume. Mas antes disso, eu tenho que dar um recado aqui para você. Se inscreva no meu canal. Eu acabei de fazer um ano de canal. Eu estou muito feliz que eu continuo vivo no jogo. Então, com o seu like, com a sua inscrição e com o seu comentário. Tudo isso vai fazer o meu vídeo ir mais além através do YouTube. Gente, ele está lacrado. Tá? Eu esperei ansiosamente essa oportunidade para a gente sentir essa experiência juntos aqui no meu canal. do Ato Masculino Essencial da Natura. Eu vou abrir aqui a caixa. E eu não sou muito assim de ficar fazendo primeiras impressões, resenhas de perfumes que saem na hora. Não consigo acompanhar, né? Mas isso não é padrão aqui no meu canal. De repente, como agora aqui o Ato Masculino, coincidiu de a gente fazer isso. E a gente vai sentir ele junto, ó. Vou abrir a caixa. Eu sei também que você está louco para conhecer como é esse perfume. Olha, já senti algo diferente aqui. Esse aqui é o frasco. Esse aqui é o frasco do Ato. Essencial da Natura. Esse aqui é a caixa. A caixa vem com o cartucho, tá? Perfumaria. Sempre a Natura está, sabe, dando nota 10. Sempre dou nota 10. E esse aqui é o frasco. O frasco é muito bonito, né? Ó. Esse é o frasco. Meio um vermelho, carmesim, escarlate. Muito bom. Muito lindo o frasco. Segue o padrão. Segue o padrão da família, né? Da Natura, do Essencial mesmo. Então, gente. A gente vai sentir agora como vai funcionar. E qual vai ser a minha reação. Porque eu já estou ansioso. Porque quando eu abri a caixa eu já senti algo diferente. que eu ainda não tinha sentido na família essencial masculino. De nenhum, né? Nem nos femininos. Se bem que eu não conheço todos, né? Mas até os que eu conheço, né? O cheiro, não senti aqui. Como eu falei, até a capa, a volumetria de 100ml. É um frasco lindo, gente. Eu já sinto por aqui que tem o DNA da Natura, né? Então, não tem como a gente não saber que não é o perfume da Natura. A gente vai borrifar agora aqui. Uau! Gente! Diferente! E eu não dava tudo isso, não, pro ato masculino. domina o ambiente. Eu já gostei de cara, sim. E agora eu vou borrifar na minha mão. Gente! Nossa! Eu estou sem palavras, de verdade. O perfume é muito gostoso de saída. Geralmente, se é gostoso na saída, o meio e o fim vai ser bom também, gente. Principalmente se tratando do essencial, né? Da família essencial da Natura. Nossa! Muito agradável, gente! Gente! Eu já sinto aqui... Vou borrifar de novo. Eu já sinto aqui... Um cítrico, tá? Com especiarias da pimenta preta. Tem também aqui... Priprioca, como ele diz, né? É pataqueira. Ele tem esse DNA... Meio... Bem alcoólico, né? E... Eu senti aqui... Depois... Umas notas... Como se fosse... Que diz aqui que tem, né? Notas aquosas. E eu senti meio que calone. Eu não curto muito calone. Mas acredito que é só esses segundos, esses minutos. E depois ele vai se desenvolvendo, né? E eu gostei. Tem cardamomo. Pouco cítrico. Como laranja, né? Mas eu não senti tanto. Algumas resenhas dizem, né? Disseram, dizem que sentiram laranja. Eu não senti. Bergamota também não. Mas claro, tem aqui como saída. Mas tem um cheiro muito agradável. Que eu ainda não consegui identificar. Talvez seja da... Do cardamomo, né? Da pimenta. Bem especiadinho. Meio mentolado. Altas surpresas aqui no essencial ato da natura masculina. Mas de cara, assim, muito agradável. Muito bom com essa nota de calone. Que não tá, assim, fechando 100%. Mas esse é um gosto pessoal meu. Tem aqui a flor do pau-brasil. Que realmente eu não conheço. É uma coisa nova pra mim na perfumaria especial. Preciso ser sincero com vocês. É algo especial pra mim, né? Diferente, né? Então, essa flor do pau-brasil. Não tem como descrever aqui. Mas ele tem jasmin sambaque. Ele tem flor de laranjeira. Que é uma nota que eu gosto muito, né? Ele é rechado de flores, né? Um combo floral. E ele tem osmantos. Que é levemente doce. Levemente adocicado. A gente sente do sor, né? Na flor dos mantos. E ele tem também lírio do vale. Então, o lírio do vale também vai fechando esse combo floral. E claro, né? Isso são as primeiras impressões. A gente vai vendo conforme o tempo, né? Mas é o que ele mostra aqui pra gente. O que a gente pode falar aqui pra vocês. E alguma renota assim eu consigo sentir. Nas notas amadeiradas, ele tem sândalo, né? Vetiver, madeiras gaiac. Tem musgo de carvalho. Que é uma nota sintética, claro. Porque o musgo já foi, né? Banhido já há muito tempo. Mas tem musgo aqui. E... Esse sândalo deixa levemente cremoso, né? Mas bem amadeirado. Esse combo de madeiras assim todos juntos. Deixa ele bem amadeirado. Realmente é um perfume muito gostoso. Ele tem uma nota aqui... É... Mentolada. E esse... Como se fosse calone também. Tá presente ainda, mas... Claro, né? Foi agora. Eu quero ver conforme o tempo. Mas as primeiras impressões é isso aqui mesmo. E é um perfume que veio pra ficar na minha coleção. Eu vou usar bastante. Vou até falando aqui conforme o tempo. Ou depois posso fazer uma resenha melhor, completa. Mas as primeiras impressões do essencial ato masculino da Natura. Aqui também tem âmbar e cedro. O cedro ele é bem... Já uma nota amadeirada bem seca. Na performance. Mas o âmbar já vem pra dar ali um do sorzinho, né? Nada adocicado. E o cedro pra deixar bem seco. É diferente. É muito diferente dos perfumes que eu tô acostumado a sentir na Natura em relação à questão da linha essencial masculina. Ele é mais... Vamos dizer, não tão forte assim, logo de cara, né? Ele é potente, né? Tem potência, mas... Vamos dizer que ele é mais versátil pra você usar nos outros locais. Minha experiência foi boa aqui com esse perfume. Vamos ver essa nota de calônia que tá aqui ainda, né? Vamos ver como vai se desenvolver aí essa situação dessa nota. Que eu não gosto muito, mas é algo pessoal. Mas no geral o perfume é muito bom. Eu convido você a bem conhecer o ato masculino essencial da Natura. E, gente, eu já peço pra você novamente se inscrever no meu canal, deixar um like, deixar um comentário. E ficar aqui com a gente que a gente tá crescendo aos poucos. E eu fico feliz de você que já é meu inscrito. E te convido a conhecer mais um perfume aqui da minha coleção e do meu canal. Muito obrigado. Aqui a gente vai continuar falando sobre perfumaria, que é algo que eu gosto demais. Eis aqui o Natura Essencial, ato masculino da Natura. Até a próxima, pessoal.